Eu cumprimento a Sra. Presidente da 12ª Comissão, o Sr. Presidente da Comissão de Economia, naturalmente o Sr. Presidente da Altice e todos aqueles que acompanham, caros colegas deputadas e deputados. Sr. Presidente, já cá estiveram outras entidades a ser ouvidas sobre este processo, este processo muito complexo, que tem vindo desde o início a suscitar muitas dúvidas, de natureza vária, desde logo nos refere à questão de respeito às regras da livre concorrência. O Partido São Mercado entende que o poder político não se deve imiscuir nestas questões e já chega o que se passou no passado. No passado o país soube da tentativa de controle político da TVI por parte de um governo e de vários agentes políticos e sendo esta operação viabilizada hoje aqui, queria questionar o Sr. Presidente, eu bem sei que o Sr. Presidente disse que aqui não está em causa a compra da TVI, mas de um grupo que engloba a TVI, se nos garante hoje aqui ao Parlamento e a todo o país, que a TVI vai continuar a ser uma televisão independente dos interesses políticos e de outra natureza. Esta é a questão essencial nesta questão, se a TVI, ao contrário do que houve a tentativa no passado, se garante que a TVI vai continuar a ser independente de todos estes interesses. Não queremos ver repetidas as situações de ingerência numa televisão, como aconteceu, como disse no passado. Portanto, esta é uma operação muito complexa, em que já várias entidades manifestaram dúvidas sobre o negócio. A autoridade da concorrência decidiu abrir uma investigação a esta situação. considero que há luzes elementos recolhidos, até o momento existem fortes indícios de que a aquisição do Grupo Média Capital pela Autismo poderá resultar em entravos significativos à concorrência efetiva de diversos mercados, tanto a nível da produção de conteúdos, a concorrência entre canais de televisão, mercado de publicidade, também a nível dos mercados de telecomunicações, da oferta de televisão por subscrição, entre muitas outras. São questões aqui que convêm ser esclarecidas. Os serviços técnicos da AERC também emitiram um parecer desfavorável, porque do ponto de vista deles poderiam colocar em traves ao pluralismo diversidade dos mercados médios em Portugal, porque este negócio envolve a maior produtora de conteúdos televisivos, envolve o canal líder de audiências, o operador líder em vários mercados, responsável pela televisão terrestre. Portanto, há aqui um conjunto de situações que convêm ser esclarecidas, porque poderá se tornar aqui um grupo muito forte que vai condicionar todos estes mercados no país. Portanto, embora nós entendemos que o poder político não se deve interferir, mas naturalmente estamos atentos e preocupados com toda esta questão. E portanto, gostaríamos de ver esclarecidas. Sabemos também que a ANACOM também anunciou muitas preocupações relativamente a este tema. Sabemos que os outros operadores, como a Vodafone, como a NOS, até intentaram uma previdência que cautelar, discordam profundamente do negócio, o que de certa forma se compreende, na vez que são concorrentes. Mas os sindicatos dos jornalistas e vários sindicatos manifestaram-se contra esta questão e aquilo que era importante esclarecer era que garantias a Altice nos dá, porque, como eu disse, a concretizar-se este negócio poderá ficar tudo concentrado, televisão, rádio, telefone, telemóvel, rede de distribuição de transporte e produção, distribuição de programas. Será criado o maior grupo de comunicação com uma força quase absoluta que pode orientar o mercado e até pode influenciar governos. Os perigos acabam de ser muito, muito fortes. Um grupo que pode determinar os preços e as taxas, integrar ou expulsar do mercado, embora seja no termo forte, alguns competidores, condicionar a própria publicidade devido à força e à dimensão que vai ter, impor algumas regras, alguns padrões obrigatórios do seu interesse, poderá também, como disse, orientar a informação. Portanto, são alguns riscos que esta operação pode concretizar. E eu aqui, e é mais uma vez a questão, e a questão além da primeira é esta, que garantias é que a Altice nos pode dar relativamente a estes aspectos de que o pluralismo, de que um grupo com esta dimensão não irá pôr em causa o mercado. O grupo parlamentar do PSD continuará naturalmente atento a todas as questões e a todo este negócio e espera que o regulador, que são as entidades competentes, façam o seu trabalho e a fiscalização da vida. Disso. Muito obrigado.